Bale é assassina, Bale é assassina, Bale é assassina, Bale é assassina Não é opressão, o risco é paladrão Não é de queiro nesse trem de avião, é o Jardim da Riga Não foi eu que disse, a Vale mata a Riga A gente está aqui reivindicando uma resolução da justiça na questão da creche e a questão dos moradores que não querem viver embaixo da barragem de casa de pedra da empresa CSN O nosso principal motivo de estar aqui hoje é porque os direitos que foram adquiridos estão correndo o risco de ser tirado da gente Nós já não temos condição psicológica de confiar na água que a Copasa nos fornece porque a água chega para a gente suja, está causando diarreia, dentre outras coisas A gente perdeu vários direitos, um agravo de instrumento que a Vale interpôs junto aqui ao Tribunal de Justiça O juiz de primeira instância tinha concedido direito à assessoria técnica direito de saúde e locomoção para as pessoas desalojadas o estudo de downbreak independente E todos esses direitos que eu citei, dentre outros, em caráter liminar foram retirados aqui pelo desembargador Valéria Queiroz, do TJ O Barão de Cocais teve a sua assessoria técnica negada A renda mínima emergencial não foi concedida a todos os atingidos Cerca de 6 mil pessoas ficaram sem essa renda emergencial E para piorar a situação do município o valor de quase 3 bilhões de reais bloqueado pela justiça foi liberado por esse tribunal Então nós estamos aqui para reivindicar esse direito para a nossa luta não se perder Estamos aqui na frente da Renova essa injusta que diz que faz justiça ela está fazendo injustiça com os moradores essa froca tuenta que diz que digita lei para os atingidos porque nós não somos assassinos sim ela, ela é assassina só que nos territórios não está acontecendo nada não está tendo diálogo nós moramos dentro do Rio e até hoje não fomos atingidos vai fazer 4 anos que a gente está esperando uma solução da Renova e nada foi acontecer Estamos aqui em Minas Gerais para reivindicar da justiça 4 anos sem assessoria técnica e nós precisamos dessa assessoria para melhorar, qualificar a nossa vida que está muito complicada no Espírito Santo A importância da organização dos atingidos é reivindicar o que a Samarco fez com um crime que já faz 4 anos Vai ter que sair Pisa ligeiro, pisa ligeiro Pisa ligeiro, pisa ligeiro Quem não pode pode te juntar no sonho a seus guerreiros Pisa ligeiro, pisa ligeiro